Olá, se você encontrou esse vídeo através das buscas aqui do YouTube e do Google, provavelmente você está na mesma situação que algumas pessoas me relataram. Acabou de tirar o seu CNPJ e receber um e-mail informando que você tem um domínio registrado naquele CNPJ e que é necessário fazer o pagamento. Mas será que esse domínio existe? Será que é necessário fazer esse pagamento? Quando você registra uma empresa, recebe o seu CNPJ, vem um domínio junto? Vamos responder essas dúvidas, fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo. A primeira coisa a esclarecer é a seguinte, quando você abre a sua empresa e recebe o seu CNPJ, não existe qualquer serviço junto da abertura do CNPJ que permite que você tenha um domínio registrado. Se você quer um domínio, você precisa acessar um provedor de registro de domínio e ir lá por vontade própria e registrar o seu domínio. Nenhum serviço de abertura de empresa vai fazer isso para você, a não ser que você deliberadamente falar vocês têm esse serviço? Eu quero contratá-lo. Mas essa daí será a exceção e não a regra. Então, por que as pessoas que tiram o CNPJ estão recebendo essas mensagens cobrando pelo registro de domínio? Na maioria das vezes, isso daí é um spam para tentar vender para você um domínio cujo registro é muito mais caro do que o valor praticado pelo mercado. Algumas pessoas me relataram que receberam a cobrança na faixa de R$150,00 por um registro de domínio que no mercado custa R$50,00, R$60,00 aqui no final de 2021, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, quando você receber essa mensagem, o que você deve fazer? A primeira coisa, não clique nos links da mensagem. Porque a maioria dos e-mails possui ali um monitoramento e quando você clica em um dos links, a pessoa ou o sistema que disparou essa mensagem vai saber que a sua conta de e-mail está ativa, que ela funciona e vai enviar para você outras notificações, vai ficar enchendo a sua caixa de entrada querendo vender esse domínio para você. Mas você também pode ficar preocupado. Eu tenho que pagar isso? É uma dívida? É alguma coisa nesse sentido? Na maioria das vezes, não. Como eu mencionei, é uma empresa tentando vender para você um serviço de domínio que normalmente é um valor mais caro do que o praticado pelo mercado. Você pode ter certeza, até ficar um pouco mais tranquilo, pegando o nome do domínio que eles estão oferecendo para você ali, que normalmente vai ser um nome muito próximo do nome da sua empresa que você fez o registro, o nome fantasia ou o nome empresarial mesmo, e buscar no Ruiz. O Ruiz é uma ferramenta para você pesquisar o nome de um domínio. Caso o endereço esteja registrado, você vai ter as informações ali de registro, o provedor que foi registrado, para quais DNS estão apontados. Caso o domínio não esteja com o registro ativo, o Ruiz vai mostrar para você que aquele domínio não está registrado. Com essas informações, você consegue saber se alguém com má intenção fez o registro ali no nome da sua empresa e você consegue correr atrás para resolver essa questão, pedir para cancelar, ou se você quiser ter o acesso a esse domínio, você pode pedir para o provedor passar o domínio para você. Como está no seu CNPJ, você consegue fazer isso. Mas, na maioria das vezes, o domínio não está registrado. Sendo assim, você não tem que pagar nada. Mas vale a pena você, pelo menos, fazer essa consulta. Também não é bom ignorar essa mensagem. Para finalizar o vídeo, você pode pensar como que as pessoas sabem que eu abri uma empresa, que ela tem aquele nome, e como que elas têm o meu e-mail e vão ficar enviando essas mensagens. O registro de um CNPJ, a abertura de uma empresa, ele é público e provavelmente o seu contador ou a empresa que solicitou para você os documentos ali também pediu o seu e-mail de contato. E eles colocaram ali no registro e tem aí softwares que ficam varrendo a internet atrás dessas informações e disparando essas mensagens. É muito comum que todo o e-mail que é público, seja aí para um cadastro, que está presente em um site, que está lá no cadastro do CNPJ, receba diversos expanses. Então, provavelmente, nesse e-mail, você vai receber muita coisa também, justamente por causa do e-mail estar ali público. Qualquer pessoa pode consultar essa informação. Uma dica para você evitar isso é passar um e-mail que você não acessa com frequência, pelo menos não seja aí o e-mail que você utiliza, o seu e-mail pessoal, ou então criar um e-mail apenas para deixar lá como registro e redirecionar as mensagens para o seu domínio principal. Aí você tem um controle um pouquinho maior com relação a essa questão de envio de spam. Mas, de qualquer forma, não tem como evitar, porque, mais uma vez, o endereço de e-mail vai ser público dentro do cadastro da sua empresa. Mas fique tranquilo que provavelmente se trata de um spam essas mensagens que você está recebendo, você não tem que pagar nada. E quando você quiser realmente ter um registro para a sua empresa, seja no CNPJ da marca ou no seu CPF, que também é possível, procure um provedor de registro de domínio. No Google você vai encontrar diversos provedores, a grande maioria ali é de confiança, os primeiros resultados ali então, mais confiança ainda, são provedores que estão no mercado há 10, 15, 20 anos e você não terá problemas em fazer o registro de um domínio e vai pagar também ali o valor praticado pelo mercado que agora no final de 2021 está na faixa de R$50, R$60 por um domínio .com.br ou .com. Se você não tem nenhum provedor de preferência e vai precisar de um domínio, confira os preços de registro do Conectado Host. O Conectado Host é o provedor aqui da nossa marca, da nossa network e você pode ter mais informações sobre os nossos valores aqui embaixo, eu vou deixar na descrição para você acessar. e-conectado.host você clica lá em registro de domínios e você tem o valor, tem toda a documentação necessária ali para você registrar o seu domínio e se quiser, lá no site mesmo você já pode fazer o pedido do seu endereço. Eu espero ter respondido e ter esclarecido também um pouquinho essa questão que está acontecendo com as pessoas que estão tirando o CNPJ, já estão recebendo esse aviso. Se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui abaixo e se inscreva no canal para receber novos conteúdos. Eu vou deixar aqui nas anotações um outro conteúdo para você assistir que é sobre o golpe de renovação de domínio. Esse é para quem já tem o endereço registrado. Vale muito a pena você assistir também para evitar cair nesse golpe e muita gente perde dinheiro com o e-mail que eles enviam. Fique atento, assista a esse vídeo e depois você conhece lá o e-conectado.host para registrar o seu domínio com toda a segurança necessária. Bons estudos e até o próximo vídeo.